Você ouviu Rádio Fatos, unindo o Brasil, através da notícia. E para fechar a edição desta sexta-feira do Jornal Rádio Fatos, abrimos espaço para o comentário verdade do escritor Alamar Reges. Em época de eleições, o horário político se torna alvo de comentários em todos os lugares. E se preparem os candidatos sem noção, porque este também foi o assunto escolhido pelo nosso escritor. Olá, amigos ouvintes. Mais uma vez, estamos presenciando uma verdadeira bagunça entrando nos lares dos brasileiros, que é o horário imposto pelo governo para o TRE, cada vez mais ridículo, subestimando sempre a inteligência do povo. Deveria ser um espaço utilizado com responsabilidade, ética, critério e bom senso. Todavia, em nome da democracia, ou melhor, no exercício da demagogia, permite-se que qualquer indivíduo se candidate, mesmo sem preparo nenhum, sem ter ideia de onde está se metendo, e sem qualquer qualificativo, gerando esta palhaçada de mau gosto que está aí no ar. Eu costumo assistir às inserções que estão sendo mostradas na televisão, e fico sem querer acreditar no que estou vendo. Pessoas absolutamente despreparadas, sem projeto nenhum, porque não têm a menor ideia do que seja um projeto de um parlamentar, se candidatam apenas para levar alguma vantagem, o que está evidente demais, pois que o povo já não é tão idiota que não consegue perceber. Alguns, porque adquiriram alguma fama pela televisão ou pelos campos de futebol, acham que, por conta disto, devem se candidatar a ser eleitos e depois... depois... o que fazer? Ah, isto não importa, a gente vê depois. E haja candidato do time A, da torcida B, da torcida C, da igreja Y. Ah, tem também os candidatos de Jesus. É... Vocês já viram quantos estão aparecendo? Quanto desrespeito ao nome de Jesus. Se você se der ao trabalho de averiguar como é a vida desses cidadãos, verificará que as suas condutas não têm nada a ver com o que Jesus recomenda através dos evangelhos. Subestima-se demais a inteligência dos outros, certos de que, de fato, vivemos em um país onde a maioria não é capaz de raciocinar mesmo e termina engolindo toda a teatralização que pode ser apresentada. Eu ouvi um dizer que o próprio Jesus apareceu para ele e mandou que ele se candidatasse para defender o seu povo pobre e sofrido. E tem quem acredite. É muita cara de pau. É querer fazer dos outros idiotas. Eu quero pedir ao eleitor brasileiro que tenha muito cuidado em relação à escolha de candidatos na próxima eleição. Peço que tenha muito cuidado também com essa coisa de fulano ou cicrano que se acha no direito de indicar para as pessoas em quem elas devem votar. É muita presunção. É querer manipular as populações como se fossem vacas dos seus currais. Tenham a santa paciência. Quero conclamar aos amigos que não são cegos e nem surdos que vejam cada candidato com seus próprios olhos. Os ouçam com seus próprios ouvidos e tirem conclusões pelas suas próprias cabeças sem dar a ninguém o direito de manipular as suas consciências posto que eleger alguém para um cargo político é o exercício de uma responsabilidade que a maioria dos brasileiros não tem. O Jornal Rádio Fatos desta sexta-feira termina aqui. Obrigado a todos pela audiência e até segunda-feira. Aproveitem bem esse final de semana e até mais. Você ouviu o Rádio Fatos com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá.